Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E bom manos, pra começar eu quero avisar que eu criei uma votação para vocês escolherem as melhores skins desse novo passe de batalha, beleza? A votação tá no primeiro link aí da descrição, então caso você quiser participar é muito simples É só você clicar no link e escolher aí as duas skins que você mais gostou do passe Que eu vou estar trazendo resultado aí provavelmente nesse próximo fim de semana, beleza? Então se você quiser participar já te agradeço, vai ser bem legal saber as opiniões de vocês a respeito das melhores skins do passe aqui da temporada 8 E olhem só manos, eu quero falar agora a respeito de um vazamento muito, muito interessante que pode trazer de volta armas antigas E eu não tô falando de qualquer arma, olhem só que interessante De acordo com o Leaker Hypix, muito em breve vai chegar no mapa uma espécie de máquina de votação Que a gente vai votar com as nossas barras de ouro qual item a gente quer que volte na loja Só que não vão ter todos os itens do Crawford, logicamente, vão ter alguns itens específicos E vai ser separado tipo como se fosse um x1, tá ligado? Vão ter alguns rounds, então vai ser um item versus outro item, o mais votado Pelo jeito vai voltar, não sei se vai voltar definitivamente ou ficar num tempo limitado Mas eu achei um negócio muito louco Provavelmente tem relação com aqueles quadros também que apareceram aí em alguns pontos do mapa Do macacão, tá ligado? Que a gente doa nossas barras de ouro para montar as torretas montadas Inclusive, uma curiosidade, aqui já tá completando a porcentagem de barras para as torretas aparecerem no mapa Então quem sabe essas máquinas aqui de votação vai ser alguma coisa bem parecida A gente coloca nossas barras de ouro e vota no item que a gente quer que volte no game E olhem só, já foi vazado que vai ter 4 rounds Não sei se vai ser isso durante toda a temporada Ou se esses 4 rounds vão acontecer muito em breve, assim, um seguido do outro Mas olhem só, o primeiro round vai ser o lançador de granada de onda de choque Ou a fenda portátil Então vai ser um versus o outro, tá ligado? E o mais votado, pelo jeito, vai acabar voltando no game O round 2 vai ser uma SMG Ou também um novo rifle de assalto Esses dois itens, no caso, nunca chegaram no jogo São dois itens novos que já foram vazados as estatísticas Olhem só, o rifle de assalto O dano, as estruturas e o dano ao corpo dos jogadores É 18, 19, 20, 21 e 22 Headshot 27, 29, 30, 32 e 33 Isso aqui é de acordo com todas as raridades Tempo de recarga 3.4, 3.3, 3.1, 2.9 e também 2.9 segundos Fire rate 9, spray de 0.1 e tamanho do pente 28 E essa nova SMG que vai estar nessa votação, junto com o rifle de assalto Também foi vazada as estatísticas Olhem só, o dano ao corpo e também dano a estruturas 18, 19, 20, 21 e 22 Headshot 32, 33, 35, 37, 39 Uma SMG bem poderosa até Tempo de recarga 2.6, 2.5, 2.4, 2.3 e 2.2 segundos Fire rate 12, spray de 0.56 e o tamanho do pente 26, tá? Então tá aí, né? Duas novas armas que vão aparecer no round 2 Aí dessa votação O round 3 vai ter a bomba de dança, né? A famosa bug bomb Ou também a shotgun de combate Sim, manos A shotgun de combate vai estar nessa votação E eu não tenho a menor dúvida que ela vai ganhar aqui da bomba de dança Apesar da bomba de dança ser um item bem divertido Acho que a shotgun de combate vai acabar voltando E o round 4, né? Vai ter a pistola repulsora Ou o lançador aí de proximidade Acho que é esse o nome, né? Que é tipo a lança-granada de proximidade Então tá aí, manos Um vazamento que eu achei sinceramente muito da hora Porque pelo jeito, né? Alguns itens do cofre vão voltar E o round 2, né? Como eu disse Vão ter duas novas armas também ali participando E eu não sei, né? Se vai ficar permanente Caso o item voltar Acho que não, tá ligado? Vai ficar um tempo limitado Mesmo assim Fiquem ligados então, né? Que quem sabe em breve no mapa Vai aparecer tipo essas máquinas de votação Que a gente vai poder escolher, né? Qual item voltar aí no game E claro, né? Quando isso de fato acontecer Eu vou estar atualizando vocês aqui no canal Mesmo assim já deixo nos comentários A sua opinião a respeito disso aqui E manos, olhem só Outra parada que eu acho legal comentar É um nível necessário Para a gente conseguir todas as recompensas do passe Porque tipo assim Temporada passada foi nível 200 E nessa temporada não mudou nada, tá? Continua sendo nível 200, né? Para quem está com essa dúvida Então se você chegar no nível 200 Você já consegue, né? Além de todas as recompensas padrões do passe Você também consegue, né? Comprar com as estrelas Todas as recompensas extras Incluindo também as recompensas misteriosas, né? Que ainda não foram reveladas Tem três páginas ali Que vão ser liberadas aqui 16 dias Então atingindo nível 200, né? Você já consegue liberar tudo que tem Aí de estilo, né? De skin aí do passe De itens aí dessa temporada 8 Beleza? O que eu achei bom, né? Porque temporada passada Em nível 200 Muita gente conseguiu pegar, né? Não é tão difícil, né? Como era antigamente Tipo, era muito mais difícil Temporada do Midas, se não me engano Pegar os estilos dourados Era muito difícil Se não, a Bada não dourada Então completa o meu amigo Eu sei que não foi muitas pessoas Que pegaram, né? Então agora Tá mais fácil de você pegar Todos os estilos Aí das skins e itens desse passe E aproveitando aqui O assunto de experiência Ontem, né? Eu publiquei um vídeo Comentando sobre o novo sistema De XP da temporada Que é através, né? Dos personagens A gente tem que conversar com eles Para fazer as missões E tudo mais Só que uma coisa Muito interessante Que foi compartilhada Aí pelo Alisson Ramos Quero agradecer ele Ele que me falou sobre isso É que é muito mais fácil Você fazer as missões Com os seus amigos, tá? Seja no modo duplo No modo esquadrão Equipe tumulto Se você, né? Ficar acumulando tarefas em grupo Porque lá no menu Tem as tarefas em grupo Se você acumular, né? Com seus amigos Se você completa uma tarefa Numa partida É completada Para o seu amigo também Ou seja Se ele completa outro estágio Vai para a sua conta também Aí essa tarefa completada Tá ligado? Então basicamente Um pode fazer uma missão Outro pode fazer outra E assim por diante Mas para isso Você e seu amigo, né? Ou você e seus amigos Tem que estar, né? Resolvendo o mesmo estágio Da mesma missão Então não adianta, né? Você, por exemplo Estar no estágio 1, né? Dar pena e o seu amigo No estágio 3 Porque vocês não vão Digamos que se encaixar ali Completando as missões Tá ligado? Então se você, né? Joga com seus amigos aí Bastante Aproveita então, né? Para fazer as missões Dos personagens Tudo junto Porque fica muito mais fácil E rápido Para você estar fazendo Beleza? E outra coisa importante, né? Que muita gente está preocupada É se as tarefas dos personagens São por tempo limitado Não são, tá, manos? As únicas tarefas Por tempo limitado, né? O mural diário Que atualiza todo dia E também o mural semanal Que atualiza uma vez por semana Só que as tarefas dos personagens Elas são acumulativas Você pode resolver, né? Todas elas Só no final da temporada Se você quiser Mas aí vai ficar muito cansativo Então eu recomendo Você fazendo os pouquinhos Você também não precisa fazer correndo Tá ligado? De qualquer forma As tarefas dos personagens Vão continuar até o final da temporada Só que elas não dão XP Mais de uma vez Se você completar, né? Todas as tarefas de um personagem Por exemplo Aparece as tarefas de novo, né? Para você fazer dele Que são as mesmas tarefas Só que quando você resolve A segunda vez seguida Você só consegue barra de ouro Você não consegue XP, tá? O XP você consegue só Na primeira vez Resolvendo as tarefas Só que vale lembrar Que a Epic Games já colocou no menu, né? Que em breve mais murais Estarão aparecendo, né? Murais de personagens Para você estar completando Conseguindo, claro, mais XP Aí na sua conta, beleza? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo Sua opinião sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou do vazamento Aí, né? Pelo jeito, uma máquina Com armas antigas Que podem estar voltando Através de votações Claro, né? Que por enquanto não é confirmado Mas como foi vazado, né? Possivelmente, de fato Isso vai chegar no jogo É uma novidade que eu achei bem louca Bem interessante Vamos ver se o pessoal vai gostar Então comenta, né? Se você aparentemente gostou Aí também ou não E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E é claro, né? Também mande para os seus amigos Para todo mundo ficar sabendo De mais assuntos Notícias, novidades E vazamentos aqui Da temporada 8, né? Que ontem foi lançada E chegou com tudo Eu, pelo menos, estou gostando bastante Aqui da temporada Então já comenta aí também, né? O que você está achando Aqui no início da temporada 8 Vamos ver no que vai mudar Eu só estou esperando Que mude o mapa, né? Ao longo aí da temporada Acho que mudança no mapa Vai ser um negócio bem legal Que pode acontecer aí também Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou-se E eu fui!